Micro inversor híbrido, você já ouviu falar? Pois é, já temos disponível nos fornecedores aqui no Brasil nesse vídeo. Eu quero falar de modelos e marcas que nós temos hoje aí. Vamos lá! Olha, micro inversor híbrido, esse termo na verdade não é usado para esse equipamento. Mas a funcionalidade para essa categoria de micro inversor é exatamente idêntica à de um inversor híbrido. Sim, um inversor que tem a função de injetar na rede ou você também pode armazenar num banco de bateria. E você tem, através de aplicativos, o gerenciamento de tudo isso. Se você quer que injeta na rede e ao mesmo tempo mantenha as baterias carregadas. Ou se você não quiser injetar na rede, apenas manter as baterias carregadas para usar quando você quiser. Ou você gerencia a porcentagem que você quer que carrega a bateria. Ou a porcentagem que você quer que injeta na rede. Resumindo, são micro inversores que têm a funcionalidade de um inversor híbrido. E os dois fabricantes que nós temos já no mercado é a Inface. A Inface, em 2019 eu fiz um vídeo falando justamente do modelo IQ8. Que é esse que tem essa capacidade de trabalhar com sistema de armazenamento, com baterias. Naquela época as pessoas até riram de mim. Hoje esse micro inversor é uma realidade aqui no Brasil. Já está disponível em vários fornecedores. E agora recentemente a Sofar acaba de lançar um micro inversor. Ela não tinha micro inversor no seu portfólio. Agora ela lança um micro inversor que é exatamente nessa categoria de poder trabalhar conectado à rede. E também com sistema de armazenamento. Ou seja, a funcionalidade de um híbrido. Então assim, para quem já conhece a Sofar, aquele fabricante de inversores, inversores potentes e tal, agora também tem disponível esse tipo de micro inversor. É um micro inversor muito versátil que vai se tornar tendência. Olha, o grande problema é que ainda o preço é um pouco acima do inversor convencional. O inversor on grid normal, ele é um pouco acima. Mas quando se há a necessidade, para quem tem a necessidade, a maioria do pessoal que quer esse tipo de sistema híbrido é para nos momentos de falta de energia, ele tem a carga essencial ali segurada pelo banco de bateria. Faltou luz, fornecimento, você tem sua iluminação, geladeira, ventilador. A carga essencial que vai ser alimentada por esse banco de bateria. E é o micro inversor que gerencia isso e mantém isso funcionando. Era algo que parecia muito estranho há um tempo atrás. Hoje nós temos disponível no mercado. Diz aí o que você acha, você que curte um off grid. Essa é uma informação muito legal. E aquilo que a gente vem projetando é o que está acontecendo. Os dois lados, on grid e off grid, vêm se juntando aí para poder oferecer para a gente o melhor dos dois. Ou seja, a energia solar como um todo. O off grid jamais poderá ser descartado, ainda que hoje ele venha a ser um sistema que não dá para se ter um bom retorno quando você trabalha somente com off grid. Mas a gente entende que existem as funções ou as finalidades para um off grid bem instalado, bem projetado. E agora, com a ascensão do híbrido, vai ser tendência aí com a chegada dos carros elétricos, que pode ser usado como bateria para alimentar, inclusive uma residência, vai pegar mais força ainda. Fica aí, então, no próximo vídeo eu estarei mostrando um pouco mais desse modelo aí do SOFA, o micro inversor SOFA, para a gente conhecer mais aí como ele funciona, o modelo, a aparência dele, vai ser bem legal. E na descrição do vídeo, deixo o link do nosso treinamento. Você que quer entrar para o mercado, saiba que o curso Empreendedor Solar é o curso que tem capacitado mais de 30 mil alunos. Empreendedor Solar